Meu Deus, cadê a galera dessa casa que simplesmente todo mundo desapareceu, não sei onde tá. Literalmente, sumiram, sumiram, sumiram do mapa. Eu tô nesse AP gigantesco, sozinha e não tem ninguém aqui comigo. E eu tô ficando meio apavorada assim, sabe? Porque, tipo, faz muito tempo que eu não ficava sozinha dentro de uma casa. E, literalmente, já procurei todo mundo nos quartos, em todos os lugares. Ninguém tá aqui, ninguém mesmo. Eu tô, literalmente, sozinha nessa casa gigante e eu tô ficando no tédio, cara. Literalmente, tô ficando muito no tédio. Cara, o que eu posso fazer agora? Eu já fiz tudo o que eu devia fazer. Eu já fiz isso daqui. Mano, o que eu faço agora? Eu agora só quero saber onde os meus amigos estão, onde as gêmeas estão e onde tá esse tal de Henrique, que é o dono dessa casa. Mano, ninguém me avisou de nada, cara. Nada, 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 nada mesmo. E eu não sei o que eu faço, entendeu? Então, tipo, todo mundo sumiu, ninguém me avisou. Será que eles já voltaram pra Londrina? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque as malas, todo mundo tá aqui no quarto. Ó, tem mala aqui, tem mala aqui. Então, assim, eu acho que ninguém voltou pra Londrina, sabe? Mano, eu até já desisti da galera. Apareci aqui, de verdade mesmo. Eu já quase dormi, tô quase dormindo aqui. Porque eu tô com muito sono. Muito sono mesmo, de verdade mesmo. Ai, ai, agora eu não sei o que eu faço. Literalmente, não sei mesmo. Mas eu acho que eu vou tentar dormir, porque, bicho Maria. Na verdade, eu tinha que tomar um banho. Onde você tava? Onde eu tava? Onde você tava? Aqui. Não, você não tava aqui porque eu procurei essa casa inteira, rodei tudo. E você não tava aqui. É, é real. Eu tô aqui agora, aqui. Onde você tava antes? Eu tava, gente, tava. Ai, eu não queria contar a notícia. Ai, meu Deus do céu. É que, tipo assim... Hum, fala. Desembucha, desembucha. É que o Henrique pediu a nossa ajuda pra ajudar com o jantar romântico. Quê? Pra você. Jantar romântico? Jantar... Jantar... Jantar romântico? Comer comida. Comer jantar velho. Então se faz você se arrumar, vai. Porque senão você vai jantar desse jeito. E sinceramente, se você... Eu tô perdendo. Eu acho que tem... Você não tomou banho? Eu não tomei banho. Você que é? Eu não tomo banho desde ontem à noite. Eu vou tentar já fechar o nariz aqui pra mim. É melhor mesmo. Meu Deus do céu. Mas é... Real. Real. Ele me... Jantar romântico, que é legal. Tá, amiga, ó. Tá que eu sou amiga do Vini, mas... Eu tô espalhando muito vocês dois. Eu tô percebendo. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar banho. Vou me arrumar. Passa perfume, tá? Passa perfume aqui, principalmente, ó. O cheiro tá forte. O cheiro tá forte aqui. Mas enfim, eu vou... Eu vou... Passa alguma coisa na cara também, tá? É... Literalmente. Mas enfim, mas enfim. Vou tomar banho e vou me arrumar. Porque eu tenho um encontro. É, galera. Já saí do banho. Agora... É, tá cheirosinha até. Mas tipo assim, eu tô me arrumando. Mas enfim, eu vou agora fazer uma maquiagem no meu rosto. Arrumar esse cabelo aqui. Que, meu Deus, tá perdido. Tá perdida. Mas enfim, esse aqui é o meu look. Mas não sei se eu gostei muito, não. Acho que eu vou trocar. Porque a Dimas falou que eu tô em um encontro. Mais provavelmente é num restaurante. Então tipo assim, eu tenho que tá bem bonita. Bem... Bem chuchuca, vocês sabem? Então, eu vou trocar alguma coisa. Ai, ai. Ai, ai. Oi. Hoje? É, eu falei hoje. É, o que é aquilo ali? É aí. É nosso jantar. Vai ficar pra casa e montar pra gente. Falei que a gente ia jantar hoje. Ah, é que eu pensei que a gente ia... Pra um restaurante assim, sabe? Ah, não. Em casa é melhor. Ah, entendi. Ih, o que é isso? Eu sou anfitriante. Ah, não. Tá, então eu vou me arrumar só um pintinho? Não, não precisa. Não precisa. Então deixa só pintar o meu cabelo. Não, tá bonita assim. Não, tá bonita assim. De qualquer jeito. Sai bonita. Vamos, vamos jantar. Não, deixa eu te garantir o meu cabelo. Então. Porque... É... Isso aqui não tá dando certo, não. Rapidão. Um minutinho. E é bom. Medo. Calma, calma, calma. Eu vou ter um encontro. Agora. E eu tô toda desleixada. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Pegar só a desculpa de cabelo. Então deixa eu aqui rapidinho. Mano, eu tô ferrada, galera. Eu tenho conta agora. E eu, tipo assim... Eu tô, tipo assim... Zero, bonita. Mano, eu não esperava por isso. Realmente não esperava por isso. Eu precisava secar o meu cabelo. Agora eu vou ficar com ele molhado. Meu Deus. E agora? O que eu faço? É. Eu acho que assim tá melhor do que antes. Porque o meu cabelo tava loucão. Mas eu acho que agora vai. Me desenho. Sorte, porque meu Deus. Então nem eu esperava por essa. Tô indo, gente. Tá. E o que a gente vai fazer? Jantar. Tá. Vamos, vamos, vamos. Ih, ó. Com licença. Vou levar vocês até a mesa. Ah, tá bom. Ó. Aqui é na sua mesa? É. Sim, sim, sim. Ah, tá. Deixa que eu coloco. Você calaca? Tá. Vou tentar. Obrigada. Ai, que maravilha. Deixa eu sim, amiga. Eu coloco a minha cadeira também. Ah, muito obrigada. Ó, aqui. É, gostanete. Opa. Bela. Belíssima. O cara é sorinete. É sorinete? Sim, sim. Eu vou servir jantar. Espanhol? Um pouquinho de tudo. Ah, um pouquinho muito. Um pouquinho. Hablo, hablo, hablo. Escolonore? Speak, speak, speak. Guglies. Oh, my God. We're friends, we're friends. Oi. 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 Oi, o que é de foco aqui? Tá. Desculpa. Ei, isso aqui é vinho. Vinho. Caramba, mano. Nossa, eu adoro as bebidas. Muito bem. Isso aqui é bom, né? Bom, né? Já pode pegar de garrafa. Isso aqui é suco. Não, isso aqui é suco de uva, não é? Não, é suco. É suco de uva. Mamãe, vinho. É suco. Quê? É suco. É... Garrafa. Ah, isso aqui é suco? Sim, ui. E aí você não pode beber a uva. Verdade. O que você está sendo? Melhor marca. O que a gente tem no cardápio hoje? Com a lasanhita, boletita, com carne bonita, com queijo, boletita, tudo. Hum, então eu sou bom. Boa. Muito bom. É o melhor chefe de casa. Você está no fome? Estou. Muita, muitas fomeis, fomeis. Eu vou me pegar, então. Então, vai, vai. O que você está achando do nosso jantar? Incrível, impressionante. É que, assim, realmente eu não estava preparada para isso, porque eu pensei que ia ser, tipo... Não ia ser aqui na casa, né? Fui pegue de surpresa. Fui pegue de surpresa, porque eu queria me arrumar, tudo, mas não teve tempo para me arrumar. Entendeu? Só duas melas, não. Ah, eu achei muito romântico. Você é uma pessoa muito romântica. Só faltou a flor, mas daí tem eu de flor para você. Ai, que fofo. Entendeu? Adorei, amei. Muito romântico. Amor? Hum, é o que eu estou sem o excesso. O excesso? Hum. Laseita. Hum, que delícia, mas parece... Talvez dê uma queimadita, crocantita, pretita. É detalhe. Aham, tá ótimo. Você come? Comida preta. Meu, olha, não está perfeito. Está perfeito. Vou ser, me trabar. Está bem cocante. Obrigada, garçoneta. De nada. Você tem uma churinha? Meu Deus, eu sei se a comida está perfeito. Olha isso aqui. Com licença. Ai, meu Deus. O Vivian, menos, né? Menos, menos, cadê? Por quê? Com licença. Não, tranquilo. Tranquilo. Suave. Está tudo bem? Vai, vai. Está tudo certo. Está tudo certo. Não, está ótimo. A comida deve dar uma delícia. Você é a cozinheira? É, eu sou a cozinheira. É. E ela é a garçonete. Ela é a garçonete. Espero que seja do agrado, bom apetite para vocês, tá? Não, deve dar perfeito. Vamos provar, então. É uma alaneza, bolonhezinha. Está bom. Você comeu a nossa... Lasanha? A nossa lasanha? Não, não. A outra. Ah, tá. Entendi. Mas, enfim. Vamos comer. Bom, 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 jantar para você. Obrigada. Bom apetite para a gente. Eu vou lá conversar com a... Aham. A garçonete. Tá. Você vai falar se eu comer, né? Não, você primeiro. Você vai provar primeiro? Ah, pode. Fica à vontade. Não, mas fica à vontade se você quer provar primeiro também. Ah, então tá. 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 Essa comida deve estar bem queimadinha, né? Com gosto bem crocante. Você não acha? Não sei. Eu experimentei ainda, né? Está bom. Espetáculo. De você. Vamos ver se está bom. Não, não. Sai daqui, droga. Vai, vai, vai. Sai, sai, sai. O que você... Sai. É que assim, as minhas dariam é meio... Obrigada. Tá bom? Tá bom? A minha está no rosto muito diferente. Tipo assim, gosto de... Sei lá. Queimadura. Ah, a minha também é um grosso. Quer trocar? Hum. Tá bom? Hum. Muito bom. Eu vou retirar aqui. Tá, beleza. Um pouquinho. Vou tirar o meu também, porque estou satisfeito. Muito obrigado. Obrigada. Então, vocês querem... Não precisa. Eu acho que não precisa. Eu estou de boa. Precisa sim, eu vou pegar. Não precisa não, cara. Não, mas ela me incomoda, minha amiga. Às vezes. Aí, dá uma outra. Eu preciso de falar uma coisa. É importante. Aqui, 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 ó. Chegou. Ah, perfeita. É. Não, não precisa. Doce, chocolate, assim, pra usar. Deixa eu... Meu Deus. Isso aqui não está meio... Isso aqui está com um mofo. Isso aqui está meio mofado. Ah, tá? Tá. Então, eu vou... Deve ter... Deve dar algum... Tá, vai. Vai, vai, vai. Vou encher o liquidinho. De vezinho. Esse aqui vai encher o liquidinho. Tá. Desculpa por descer. Ah, não. Não tem problema. Deixa eu uma açúcar aqui. Passou com o binho? Aham. Passou com o binho. O Crestonete. Derruba o bebê. Crestonete. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tem outro dia de fala que já posso falar. Então. É um imprevisto. Ah, minutita. Minutita, minutita, minutita. Minutita. Mas tu é desarada. Me desculpa. Me era atrapalhada. Gente, eu não ia tomar mais cuidado, minha filha. Desculpa, desculpa. Tudo bem, tudo bem. Faz parte, né? Vamos. Tudo bem de agora. Porque eu não esperava. Vai, não? Eu vou... Não, não, não. Sente, sente, sente. Por quê? Ai, meu Deus do céu. Ah, ganhado. Vou te levar pra casa, tá? Tá, mas o meu quarto já é ali. Não, mas eu te levo. Mas o meu quarto... Tá. Tá bom. Ai, meu Deus do céu, viu? Aí, ó. Aí? Ah, tá bem. Uma boa noite, viu? Tchau. Tchau. Meu Deus, que encontro mais aleatório que eu acabei de ter na minha vida. Mas ele é muito fofo, ele é muito fofo. Mas... Que isso? Eu não esperava por isso, de verdade. Que que é isso? Que adora, viva, sei lá. Não daquele jeito, mano. Mas, cara, que adora, 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 que Legenda por Sônia Ruberti